Vem Shirley, vem, ai, é vocês, é vocês que estão tumultuando o correio, oi, tudo bem? Tem que, vocês que estão tumultuando o correio, tá chegando no carteiro aí e tá brabo pelo jeito, vocês que estão tumultuando aqui, fazendo bagunça com esse monte de presente, não sei, esse monte de presente aí que chegou é de vocês, é nosso Shirley, olha, é tudo nosso, ui, 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 é nosso, é, dêem, desocupe já aqui, já, peguem a senha lá primeiro, vão lá, devolvem, me dá aqui pra mim computar, podem lá pegar o presente, meu Deus, quanta coisa Shirley, meu Deus Gabriel, vamos fazer uma aposta quem abre mais? Quem abre primeiro? Então, vamos. Nossa, eu vou ganhar, ai, ó, tô pegando mais presente que você. Meu Deus do céu, Gabi. Quem que mandou esse monte de presente pra nós? Foi os fãs, ah, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, os fãs do Toca Life. Ó, moça, essa balança aqui é tua, meu Deus, pegaram até a minha balança. Minha nossa. Ai, acho que tá acabando agora. Minha nossa vida. Vamos começar a abrir, então, Gabriel? Cadê você, Gabriel? Perdi você, Gabi. Olha, achei isso, vamos ver. Então, vamos começar a abrir. Um vagalume, eu já vou embalar de novo. Uma lanterna, ó, vamos ver se funciona. Ó, que bonita. Um, deixa eu embalar, porque daí já levamos. Vamos ver o que tem aqui. Um, uma lanterna, duas luminárias, um guarda-chuva e um marrom. Podia de? Show. Tudo aqui embaladinho. Pra nós levar todinho os presentes que nós ganhemos, né, Shirley? Nossa, um globo. Mais um globo. Ê, ganhei um também. Olha só. Nossa. Abra esse, Gabriel. Ai, comida. Ai, que bonitinho. Super amei. Super amei. Comida. Hum. Vamos pra você, Shirley. Agora eu tô com a mão ocupada, não consigo. Ah, então, vou te dar um doce. Atenção. Vamos lá. Vamos embalar tudo pra nós levar. Atenção. Olha lá a comida. Ai, cabeça. Ai, me dei bem. Nossa, quanta coisa. O que será que tem aqui? Vou pôr essa roupa no Gabi pra ver. Não. Hum. Ó, gostei. Serei a cabeça de papel. Ai, Shirley, o que que tá acontecendo? Não tô vendo nada. Nada, Gabi. Nada. Ai, que... Nossa, quanta coisa aqui dentro minha. Nossa. Tem muita coisa. Muita, muita coisa. Tô ficando cansada já. Hum, ó, uma mochila. Que legal. Amei. Um boizinho. Hum, de Irlanda de Natal. Nossa, muita coisa legal. Opa, essa aqui é bonita. Ó, até ficou com o conjunto, Gabi. Minha nossa. Virei sereia de novo. Aí, agora sim. Ficou bom. Vamos embalar os presentes. Meu Deus, Gabi. Quanta coisa. É demais. Olá. Ai, que legal. Vagalumes. Nossa. Ai, tô ficando cansada, Shirley. Eu também. Olha só. Ai, que bonitinho. Esse eu amei. O Toca Life. Ai, que lindo. Gostei, Gabi. Nossa, mais uma luminária. Olha só. Ui, ó. Ficou bem legal. Nossa. Muito legal. Aqui. Aqui. Ó, ficou bonito. Ah, virou um carteiro, Gabi. Gostei. Ficou um carteiro. Ó, aqui. Tem? Hum, ó, Shirley. Um biscoito. Nossa, muito bom. Hum, que lindinha, abobrinha. Que lindo. Fofinho. Meu Deus, quantas cabeças de aranha. Será que eles querem que faça filme de aranha, Shirley? Acho que sim, Gabi. Meu Deus. Olha lá. Dá pra convidar todos os amigos pra festa da aranha. Ai, esse chapéu. Gostei. É igual o teu, Gabi. Isso aqui é vermelho. Amei. Muito lindo, Shirley. Ó. Robozinho. Um quadro. Nossa, a mãe tá com um gatinho, ó. Que lindos. Nossa. Ai, eu queria muito esse skate. Eu também. Vamos dar uma volta. Nossa, onde que é o freio, Shirley? Meu Deus do céu. Ai, essa moto aqui. Deixa minha moto aí, ô. Ai, tá bom. Meu Deus, Shirley do céu. Vamos por aqui. Daí nós levamos o presente, né? Atenção. Vamos ver. Nossa, ainda tem presente, Gabi do céu. Olha que bonitinho. Comida. Comida. Arrubar o gatinho, brabinha. Óculos. Óculos. Peneirinha. Dadinho. Nossa, comida. Rosa. Fazer uma boquinha. É muito. Ó, essa roupa. Ai, que linda de cachorrinho. Essa combinou com você. Ó, de bebezinho. Outro quadro, igualzinho. Nossa, Shirley, quanta coisa. Se regalemos. Olha. Nossa. Olha. Um caranguejo. Fica junto aqui com esse gato nervoso. Nossa. Outra roupa. Outra roupa. O guarda-roupa tá completo. Nossa. Nossa. Mais um cachorrinho. Opa. Nossa, Gabi, eu tô ficando cansada já. Ganhamos muito presente. Meu Deus. Não tamo vencendo nem abrir. Por isso que o homem do correio tava brabo. Verdade? Ó, o burquinho. Nossa. Quanta coisa. Quanta coisa. Ai, chocolate. Adoro. Hum. Oxir, ele dá um chocolate aí pra mim também. Ah, muito bom. Hum. Nossa. Uma nuvem. Braba. Uma caixa de cartas. Ai, adorei. Tava com frio mesmo. Ó, pra você. Vou dar esse aqui pra sair de presente. Obrigada. Olha só. Quanto. Meu Deus, Gabi do céu. Eles gostam demais aqui no Toca Life. Pra dar tanto presente pra nós, né? Tô super feliz. E como que nós vamos levar tudo isso, Gabi? Vamos lá buscar nosso caminhão. Vão ligeiro. Daí, traga o caminhão. Vou deixar porque você deu um presente pra nós. Então, tá bom. Tchau. Tchau, voltamos. Tchau.